Sociais e inteligentes, os golfinhos dependem de assobios e da emissão de sons de alta frequência para caçar e se reproduzir. Uma pesquisa inglesa revelou que o aumento dos níveis de ruído subaquático, causado por perfurações e navegação, por exemplo, faz os golfinhos terem que gritar quando tentam trabalhar juntos, e isso pode ser um problema para a saúde das populações selvagens da espécie. Para o estudo, dois golfinhos foram colocados em uma lagoa experimental e equipados com gravadores de som para documentar suas vocalizações. Os animais tiveram que trabalhar juntos para pressionar de forma coordenada botões colocados em diferentes extremidades da lagoa. Quando níveis maiores de ruído eram reproduzidos em um alto-falante subaquático, os golfinhos compensavam alterando o volume e a duração de suas chamadas para coordenar o pressionamento do botão. Do menor ao maior nível de ruído, a taxa de sucesso dos golfinhos caiu de 85% para 62,5% Mesmo realizado com animais que vivem em cativeiro, o estudo mostra que os golfinhos que trabalham de forma colaborativa são menos bem-sucedidos na presença de ruídos gerados por humanos. Esse resultado indica a necessidade de entendermos como o ruído afeta as tarefas cooperativas entre animais selvagens. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br